Desde o dia 9 de junho, o RU Central de nossa universidade foi ocupado pelo comando de greve dos servidores técnico-administrativos. Desde então, estivemos impossibilitados de atender a um grande número de pessoas da nossa comunidade que se utiliza desta unidade. Ao longo do tempo, através do diálogo, apresentamos mais de 18 ocasiões oportunidade para que o Sinditeste desocupasse aquela área e percebesse o grave problema social que estava criando. Infelizmente, não foi possível, a despeito das inúmeras notificações que fizemos. Tivemos que buscar na Justiça a reintegração de posse desse espaço. Nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, às 3h30 da tarde, retomamos o espaço e já estamos preparando para que, a partir do dia 1º de outubro, possamos servir café da manhã, almoço e janta no RU Central e em todos os nossos restaurantes universitários. Precisamos ser sempre equilibrados na busca da análise das demandas individuais, dos interesses de cada categoria, mas também no bem comum de toda a nossa comunidade. Essa é a tarefa da nossa administração central. Por isso, estou muito feliz e conto com vocês para continuarmos esse ambiente de paz, de harmonia e de elevado espírito universitário em nossa universidade. Um grande abraço.